Essa não foi eleita, né? É uma amelhadora de sol. Eu escolhi tudo só o que eu achei demais. O que eu vi é que eu fiz, inclusive, nós temos que medir. O que eu vi é que eu vou fazer. Próxima estação é sua areia. Desembarque, pelo lado direito do rei. Eu sei que é uma areia que tem. Eu gostei, eu gostei. 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 Obrigado. 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 Obrigado.